E iniciado o terceiro quarto, bola com a turma Primeiro ataque da turma, bola com o João Eric, vai pra três pontos, serviu, Max livre lá embaixo Mais dois, turma, trinta e oito, não, quarenta, agora pra turma, quarenta, vinte e oito Início do terceiro quarto Pintou o chocolate, usou a bandejinha na tabela Dom Bosco agora trinta, Dom Bosco também foi pra casa dos trinta, dez pontos e a diferença Já chegou a três pontos, agora ampliou a turma, conseguiu Na verdade o Dom Bosco buscou aí com bola de três de Mozart, ainda no segundo quarto E aí diminuiu bastante, chegou a seis pontos, agora subiu pra dez Olha o roubado de bola do João Eric, João Eric e Max, aliás, Nego Léo Nego Léo fez a tabelinha com o Max, deixou lá dentro, quarenta e dois, turma Turma voltou melhor, turma já abriu o placar, já conseguiu dois pontos, quatro pontos Nesse início de terceiro quarto, bola com o Mozart, Mozart tá com a mão calibrada, já guardou duas de três E mais esses dois pontinhos E mais dois pontos pra ele Trinta e dois agora Dom Bosco Dez pontos, continua, trinta e dois, quarenta e dois Bola com o João Eric Dormiu ali a equipe do Dom Bosco no rebote, bola com o Max João Eric na entrada, serviu fora pra Léo, vai pra três pontos Léo E isola João Eric, fica com o rebote, bola com o Dez e sai a primeira socada de hoje Dez, isso aí que deixou umas pontes aéreas no jogo passado Deixou mais uma bomba E não pode nem se pendurar porque o Ruala não aguenta Não aguenta uma socada Com mais intensidade, mas já deixou a primeira enterrada de hoje Contra-ataque, bola ali fácil Com o Max, quarenta e seis Turma Quarenta e seis, trinta e dois Falta e sexta, vamos ver se vai valer os dois pontos A bola continuou Aí também o lance livre de chocolate, ataque de três pontos, trinta e cinco agora Dom Bosco Quatro, meia, três, cinco Abriu pra três, Davidson Protegeu o chocolate, garantiu o rebote, bola com o Dom Bosco Bola dentro, bola pra Mozart, falta de Leo Olha aqui, fita chocolate deixou o Max Batido, vai pra três pontos E agora, todo mundo erra Airball de Mozart, Mozart já meteu duas bolas de três Tá no saldo, tá no saldo positivo Vai pra três pontos também, João Eric De tabela, cai a bola de tabela Quarenta e nove Quarenta e nove, turma Quarenta e nove, trinta e cinco Olha aqui, bolão Laerte Da cabeça do garrafão, Chouard Laerte Trinta e sete Agora pro Dom Bosco Quatro, nove, trinta e sete, turma Leo protegeu, ganhou a segunda no Tapinha Mexe a equipe do Dom Bosco, enquadra Enquadra Anderson Foi parado o jogo, a equipe do Dom Bosco pediu um tempo Vamos confirmar aqui o placar oficial Jogo parado A equipe da turma com fundo bola Quarenta e nove, trinta e sete, turma Segundo, quarto Na verdade, terceiro, quarto Bola com o Joel, tentou o passe pra Davidson Davidson não entendeu o passe também Saiu um pouquinho Da área ali de recepção Dom Bosco precisa acelerar Precisa acelerar essa bola Tá atrás no placar do Dom Bosco Bola com o Kelson, tentou o passe Fechou, fecharam o Kelson Sobraram em Kelson Contra-ataque, roubado de bola de Kelson Recuperou pra equipe do Dom Bosco Passa na frente pra Andrezão Faz a finta, abriu com o Anderson Tentativa de dois Não cai rebote Tijão Eric Ligou na frente Vamos ver se sai mais uma enterrada De Davidson Mais uma bomba Vamos até encontrar aqui outro nome Porque ele não tá dando aquela Aquela socada Até pra não estragar a estrutura do Sesc Tá só deixando dentro Tá subindo muito o Davidson E agora o Nego Léo Foi pra Trandejinha Não converteu o contra-ataque Dom Bosco Bola com o Laerte Protegeu, subiu Dom Bosco Trinta e nove agora Cinquenta e um Turma Passa o João Eric pra Davidson Bola no fundo Vira o jogo Volta pra João Eric Vai pra três pontos Bate no raro Cai A bola de João Eric Aliás Cinquenta e quatro Cinquenta e quatro Trinta e nove Jogo muito pegado A quadra Não tem as dimensões Oficiais Então favorece muito Contato Um contra um Toda vez que o espaço É menor A intensidade é maior Essa relação Espaço Versus Intensidade Então jogo muito forte Horário aqui de Verana Às onze da manhã São exatamente dez E dez e meia Bola com Andres Passa pra Andresão Que bolão de Andresão Lá dentro Lá dentro Quarenta e um Quarenta e um Dom Bosco Dom Bosco Encostando Dom Bosco Pontuano Vai pra três João Eric Não caiu Rebote Ficou com o Max Deixou um ganchinho Deixou no gancho Cinquenta e seis Eijão Eric Eijão Eric Eijão Eric Confirma pra cair Quarenta e um Um minuto Pra fechar o terceiro Quatro Bola com um ataque Com Dom Bosco Chocolate Fintou pro lado Fintou pro outro Devoltou pra Kelso Vai pra dois pontos Cai a bola de Kelso Três pontos Foi três Deu três Arbitragem Deu três Quarenta e quatro Então Cinquenta e seis Quatro Quatro Turma na frente Falta Falta de Na sequência Falta de Anderson Em Alain Vai pra dois Desperdiço as cobranças Alain Bola com Dom Bosco Trinta Trinta Segundos Pra fechar O terceiro Quarto Sobrou Pra Chocolate Fez a primeira Finta Não caiu Reboche com a turma O nego Leva Foi pra dentro Desvio de Kelso Dez segundos Pra finalizar O terceiro Pra fechar O terceiro Quarto Turma Cinquenta e seis Dom Bosco Quatro Quatro Tentativa de Fred Vai sobrar Último ataque Com Dom Bosco Tenta de longe Ali chocolate E agora Assim fechado O terceiro Quarto Cinco Meia Turma Quatro Quatro Dom Bosco Dom Bosco Tenta de longe Tenta de longe Tenta de longe Tenta de longe